E aí Eu estava me sentindo assim, essa mensagem que eu vou pegar hoje já tem muitos anos Mas foi um desses dias em que a gente sente assim Parece que o meu trabalho é vão Parece que eu não vejo resultado nenhum Então, você sente aquilo como se fosse um fracasso E muitas vezes a gente se sente assim Como essa passagem que eu vou ler Em Lucas 5, versículos 1 a 11, diz assim Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus Ele estava junto ao lado de Genezaré E viu dois barcos junto à praia do lado Mas os pescadores haviam descido deles E estavam lavando as redes Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão Pedro Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra E sentando-se, ensinava do barco as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Faze-te ao largo e lançai as nossas redes para a festa Ao que disse Simão Pedro Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes De modo que as redes se rompiam Acenaram então os companheiros Que estavam em outro barco Para que viessem ajudá-los Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos De maneira tal que quase iriam a pique Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus Dizendo Retira-te de mim, Senhor Porque eu sou um homem pecador Pois à vista da pesca que havia o feito O espanto se apoderara de tal forma dele De todos que com ele estavam Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu Que eram sócios de Simão Pedro E disse Jesus a Simão Não temas, de agora em diante Serás pescador de homens E levando eles os barcos para a terra Deixaram tudo e o seguiram O fracasso, como naquele dia de Pedro Pode tornar-se um degrau para o nosso sucesso Esse incidente na vida de Pedro Descrito no capítulo 5 de Lucas Ilustra muito bem essa verdade Às vezes a gente se lamenta Pelos fracassos das nossas vidas Mas nós vamos aprender aqui nessa mensagem Que Deus muitas vezes usa Um fracasso nosso para nos levar ao sucesso Pedro havia pescado com seus amigos A noite toda E não pegou nenhum peixe Quando Jesus chamou a Pedro Lá em Marcos 1,16 Nós vimos que Jesus caminhava Junto ao mar da Galileia E viu Pedro lançando a rede ao mar Com o irmão Porque ambos eram pescadores Essa era a profissão de Pedro Ele não era um novato Quando esse acontecimento de Lucas 5 se deu Não Ele dependeu de uma boa pescaria Por muito tempo na sua vida Porque dela ele tirava o seu sustento E da sua família Ele era casado Porque se Pedro tinha sogra Então nós supomos que tinha mulher E filhos para sustentar Pedro estava acostumado a trabalhar à noite E ele trabalhava a noite inteira pescando Porque quem pesca sabe Que a noite é melhor do que o dia Mas naquele dia Pedro não tinha pego nada E não pegou nada E certamente Pedro tinha boas redes para pescar Um bom barco Pois ele era um profissional Certamente Pedro também sabia exatamente o lugar E a hora propícios em que poderia pegar mais peixes Ele sabia tudo de pescaria Essa era a profissão dele Mesmo assim Ele trabalhava a noite toda E naquele dia voltou de mãos vazias Há momentos na minha e na sua vida Em que nós nos sentimos assim De mãos vazias E que mesmo naquilo que nós fazemos de melhor Que nós temos mais destreza Mais habilidade Mais confiança Às vezes nós falhamos A Bíblia diz que no dia seguinte Os pescadores estavam lavando as redes na praia Muito cansados e desanimados O versículo 2 diz que Jesus viu os dois lavando as redes E então ele entrou no barco de Pedro e disse Pedro, afaste-se da praia Então Jesus sentou e começou a ensinar a multidão Pedro estava ali ouvindo a mensagem Cansado, perder a sanguínea Cansado, desanimado Sem dormir a noite inteira Ele devia estar escutando de cabeça baixa Com certeza o sanguíneo sabe Como o outro se sente Ele devia estar ali completamente desanimado De cabeça baixa Ouvindo a mensagem do Senhor E quem é sanguíneo sabe Como o sanguíneo lida com o fracasso Ele se deprime imediatamente Instantaneamente E quando Jesus acabou de pregar Ele disse a um Pedro deprimido Vamos pescar Imagina você Passou a noite toda Eu imagino quantas vezes ele jogou a rede Puxou A noite inteira A noite inteira até que se beijou claro Nessa agonia E Jesus diz pra ele Vamos pescar Vamos pra águas mais profundas Lancem as redes pra pesca Jesus sabia a resposta de Pedro Porque a Bíblia diz que Jesus viu Quando Pedro estava lavando as redes E a expressão no rosto E no corpo de Pedro Porque o sanguíneo Ele é muito corporal O que ele sente Ele expressa Como desleixo no corpo E a cara dele O corpo dele Devia ser de total desamparo Ele havia falhado Em trazer e fazer aquilo Que ele era expert Aquilo que ele mais sabia Quando nós falhamos Naquilo que nós mais sabemos Naquilo que nós achamos Que somos bons Aí a coisa fica muito difícil Pedro disse Mestre Esforçamos a noite inteira Ou seja Eu estou no limite Das minhas forças E não pegamos nada Quantas vezes você já disse pra Deus Que está no limite Das suas forças Porque és tu Quem está dizendo isso Eu vou lançar as redes Eu imagino a cara de Pedro Contrariado Quando Pedro obedeceu Ele pegou tanto peixe Que eles quase foram a pique Mas Mara O que é que essa história Nos ensina sobre o fracasso? Ela nos ensina Que às vezes O nosso melhor Não é suficiente Quando nós fracassamos em algo É porque Deus quer nos ensinar Alguma coisa Ali E foi isso que aconteceu com Pedro Jesus nunca realizou um milagre Sem um propósito Ele utilizava os milagres Para ilustrar princípios Esse incidente nos revela O que fazer Quando o nosso melhor Não é suficiente Há momentos em nossas vidas Que nós damos o melhor de nós E mesmo assim Nós ficamos longe do nosso alvo Estudamos com dedicação Para uma prova E não tiramos a nota que esperávamos Nos dedicamos a uma tarefa Ou a uma pessoa E não temos o retorno Que nós esperamos Em certas ocasiões A vida pode ser dura E aí nós ficamos Como Pedro Completamente desanimados Exatamente porque fizemos Aquilo que estava ao nosso alcance E aquilo não foi suficiente Aí pensamos De que adianta continuar tentando De que adianta Aí o diabo vem no seu ouvido Você não serve para nada mesmo Você não vai a lugar nenhum Você não nasceu para isso Você estragou sua vida Lá no passado Isso A vitória é para fulano 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 Para você não Você sabe quem você é Aí você Pensa na sua mente Eu vou fracassar mesmo Eu tentei tudo E não adiantou nada Não há mais nada Que eu possa fazer A parte fascinante Dessa passagem bíblica É compararmos As duas pescarias Os discípulos haviam Trabalhado a noite toda E nada conseguiram Enquanto eles lavavam as reis Jesus E em pouquíssimo espaço De tempo Chegou Jesus E eles pegaram peixes Como nunca Era o mesmo lado A diferença Era de pouquíssimo tempo Era o mesmo barco Eram as mesmas redes Os mesmos pescadores Ou as mesmas pessoas Então o que fez a diferença? Jesus já havia entrado Na vida de Pedro Ele já era discípulo de Jesus Quando esse incidente aconteceu Há três diferenças Entre as duas pescarias E essas diferenças Nos ensinam Os princípios Que nós temos que seguir Quando o nosso melhor Ou quando os nossos melhores esforços Terminam no fracasso Deus é um Deus de princípios E às vezes Ele permite O fracasso Para que aprendamos O caminho da vitória Aleluia Porque Deus está interessado Por seu sucesso Os pais sempre desejam E oram Para que os seus filhos Sejam bem sucedidos Deus é um pai carinhoso É um pai amoroso E Ele também Como nosso pai Ele quer que sejamos Vitoriosos O primeiro princípio Para alcançar Esse sucesso Encontra-se Em Lucas 5,3 Jesus estava no barco Com os discípulos A propícia Da presença De Deus Em sua vida Muitas vezes Nós agimos Como se nós Servíssemos A um Deusinho qualquer A um Deus morto A um ídolo Não Ele disse Todo o poder É lidado Nos céus E na terra E a gente Não se lembra disso Na vida de Pedro O barco Representava A sua subsistência Se você For pescador O seu barco Será o seu negócio É importante Salientar Que Pedro Colocou o seu barco A disposição De Jesus E Jesus Usou O trabalho De Pedro Como plataforma Para ministrar Para pregar O Evangelho Amém Você tem dado Acesso a Deus Em seu trabalho Seu trabalho Está à disposição De Deus Para que Ele Use A qualquer hora Na obra A abertura Para que Deus Ministre as pessoas Por meio Do seu emprego É comum As pessoas Tentarem Separar A vida cristã Da carreira É muito comum Você é uma coisa No trabalho E é outra Fora do trabalho E ainda encontra Versículo bíblico Para justificar O fato De você ser Um agente Secreto De Deus Do seu trabalho Mas isso impede Que Deus Abençoe Completamente A sua carreira Deus vai Abençoar Preste atenção Tudo O que você Entregar A Ele Se você Entregar Todas as áreas Da sua vida Ele vai Abençoar Todas elas Mas se você Ficar com alguma Essa área Não vai ser Abençoada Ela é sua É responsabilidade Sua Você não Entregou Para Ele Ele não Pode circular Livremente Naquela área Assim também Era a área Dos nossos sentimentos Há coisas Que nós Resistimos E não entregamos A Deus E aí nós Ficamos com aquilo Trancado dentro De nós Machucando Magoando Impedindo que a gente Ande para frente Quando Jesus Estava no comando Do barco A presença Dele Elimina o medo Do fracasso E reduz A nossa preocupação Com os resultados Nós estamos Sempre preocupados Com os resultados Portanto Reduz o estresse Quando Pedro Permitiu Que Jesus Fosse seu Companheiro De pescaria Os resultados Foram incríveis Ele pegou Tantos peixes Como nunca Havia pescado Sozinho Quando a Bíblia Diz que nós Fomos criados Para ser cabeça E não cauda Todo mundo Tem um tempo De cauda Você não nasce Aparece E Jesus faz De você Uma bênção Logo de cara Não Você não tem A vitória Logo Senão Você Não busca nada Primeiro você Tem que dar espaço A Deus Tem que crer Tem que passar Por cima Daqueles sentimentos Que a gente Tem muitas vezes De fracasso A gente tem Que passar Por cima Disso Das mágoas Das decepções A gente tem Que passar Por cima Das frustrações Para que ele Venha E diga Para a gente Agora Entrega tudo isso Na minha mão Que eu vou fazer Do meu jeito Preste atenção A sequência Dos fatos Primeiro Pedro usou Seu barco Para o propósito De Jesus Jesus Em seguida Utilizou o barco Para alcançar As pessoas E depois Tudo aconteceu Na vida de Pedro Então depois Que Cristo Tinha usado O barco Para os seus propósitos Deus tomou conta Das necessidades De Pedro Tem gente Tem gente que vive Desesperado Senhor Sobre isso Me dá isso Me dá aquilo Mas dá uma ordem Deus é um Deus De princípios E isso aqui Tem uma ordem As frustrações Fazem parte Da nossa vida Mas aí Pedro Abriu o barco Para que o Senhor Ministrasse Usando O ministério dele Usando o trabalho dele E em seguida Deus tomou conta Das necessidades De Pedro E supriu-as Então depois Que Cristo Tinha usado O barco Para os seus propósitos As coisas Começaram a acontecer É exatamente O que ele prometeu Buscar em primeiro lugar O meu reino E a sua justiça E todas Não são algumas coisas Vos serão acrescentadas Todas Jesus não mente Se ele diz Que são todas São todas O segundo princípio Encontra-se Nunca É 5 4 Quando os discípulos Foram pescar Pela segunda vez Pescaram Sob a direção De Jesus Seguindo fielmente As suas instruções Compere Com o plano De Deus Para a sua vida Se eles Se eles não tivessem Seguindo Exatamente As instruções De Jesus Eles não teriam Chegar Para esse resultado Nós queremos Chegar ao resultado Sem cumprir Exatamente Fielmente As instruções Que Deus Que Deus nos dá Vamos voltar Amanhã Noé Noé chegou Deus chegou Para nós E disse Noé é o seguinte Amigo Parceiro Eu vou construir Um barco Salvar você E sua família Pegue qualquer Pedaço de madeira Não importa Mãe Deus que cabe Isso Tudo Faz um arca E até Volto com a chuva Foi assim Não Deus tem As instruções Minuciosas Detalhe Por detalhe É assim Que ele está Falando com a gente Hoje Para você Ter a grande Vitória Na sua vida Você tem que Ouvir o que ele Diz E seguir As instruções Dele Se você For muito bem Aqui Aí na hora De abrir A janela Ele diz Olha Faça uma janela De não sei quantos metros Ah Não posso fazer maior Eu sou caloresta Deixa eu fazer logo De cinco metros Não é assim Não é assim Para você ter a vitória Que Deus quer entregar Na sua mão Siga as instruções dele Se você não seguir Você vai atrasar A tua vitória Você vai ver Que aquilo Não podia ser feito Daquele jeito Então você vai atrasando Vai atrasando Por isso que a Bíblia diz A esperança Que se adia Faz adoecer O coração Mas o desejo Cumprido É como árvore de vida Quanto mais A gente adia A vontade de Deus Sendo marrento E fazendo as coisas Do nosso jeito E se recusando A aprender E a se submeter Mais tempo Demora E aí mais A vida Não tem como fracassar E o Otter Escreveu Deus não patrocina Fracassados O plano de Deus Para mim E para sua vida Não é um plano De fracasso É um plano De vitória Amém Sempre um plano De vitória Ele disse que Ele venceu a morte Ele é o primeiro Paulo disse que Nós somos mais Do que vencedores Então o plano de Deus Para sua vida Não é de fracasso Ah não deu isso Então vou tentar Tire Quem sabe Não é assim Peça a orientação De Deus E siga as instruções Dele A reação de Pedro A orientação De Jesus Foi maravilhosa Para um sanguíneo Então Foi 100% Um sanguíneo Teria resmungado Alguma coisa Entre dentes Um sanguíneo Normal E teria ido Ele não discutiu Ele não disse Quem é você Para me ensinar a pescar Ele também não perguntou É isso mesmo senhor Tenho certeza Eu passei a noite toda senhor É isso mesmo Que o senhor Quer que eu faça Não é isso Que o senhor faz Do ponto de vista Humano Não era certo De pescar Tudo parecia Ridículo Mas Pedro Obedeceu Muitas vezes Irmãos As coisas que Deus Manda você dizer Ou fazer Podem parecer Muito estranhas Mas faça Pedro não deu atenção Aos seus sentimentos Esse é o nosso problema E ainda tem gente Que diz Estou sentindo de Deus A Bíblia diz Que o coração do homem É enganoso Então Pedro Não deu atenção Aos seus sentimentos De cansaço De frustração E apesar de desanimado De deprimido Ele não disse De que adianta senhor Eu já pesquei a noite inteira Por que eu vou lançar a rede de novo Ele deixou os sentimentos de lado E obedeceu E essa irmãs É a diferença Fundamental Entre o perdedor E o vencedor O perdedor Ele simplesmente Se acolhado E diz Não tem mais jeito Acabou Eu não vou tentar de novo Porque eu já tentei Não deu certo Isso não vai dar certo Como se você Tivesse O conhecimento Pleno de tudo Não adianta Eu já tentei Esse caminho aí E não deu certo Por que você acha Que Jesus disse a Pedro Afaste-se Afaste-se Um pouco Da praia Porque em águas rasas Eu e você Só vamos pegar Peixe pequeno E vamos passar A vida inteira Reclamando Porque a nossa vida É desse tamanho Pegando peixe Desse tamanho Com peça Desse tamanho Se você quer ver Grandes milagres Na sua vida Grandes feitos de Deus Grandes curas Grandes transformações E grandes feitos Você tem que ir Para a água mais profunda Se você continuar No raso Fazendo o que você quer Você vai pegar Os peixes pequenininhos Mesmo Ninguém pega Tubarão E tem água rasa E por que, Mara? Porque em água rasa As pessoas Se sentem Muito mais seguras Quando você Entra no mar Se você está Só com o pé molhado Você se equilibra Aqui a onda vem Você fica livre Quando a água Está por aqui Já é mais difícil E se você For para a água Afunda por aqui Qualquer onda Meu filho Tu toma Vai Toma o carro Vai para ali Vai para cá Você não consegue Se ficar E aí nós sentimos medo Em águas profundas As pessoas Têm medo De não pagar Portanto Muitas pessoas Ficam em águas rasas Pegando seus peixinhos Porque não querem Entregar tudo Nas mãos de Deus Porque tem medo Do que ele vai fazer Com o que ela entregar Mas em Ezequiel 47 Nós vemos a torrente De águas purificadoras Você quer ser purificado Transformado por Deus O rio de Deus Irmãos Não é raso Nem ele não se pode Atravessar a pé É preciso passar a nave E lá em Ezequiel 47 5 Versículo 9 10 Dizem assim Toda criatura vivente Que vive em chames Viverá onde quer que esse rio passe E haverá muitíssimo peixe E aonde chegarem essas águas Tornarão saudáveis Olha Jesus cumprindo Ezequiel 47 E onde essas águas Essas águas Tornarão saudáveis As águas do mar E tudo viverá E onde quer que passe esse rio Tudo a ele Todos juntos a ele Se achegarão os pescadores Desde En-Jedi até En-Neglaim Haverá lugar para estenderem suas redes O seu peixe segundo as suas espécies E será como o peixe do mar grande Em multidão excessiva Naquele momento Jesus cumpria a escritura Jesus também queria dizer para eles Que ele era o Messias Um dos recados que o Senhor entregou Principalmente para Pedro Por isso que eu terminei Pedro fazendo assim Senhor Aparta-te de mim Porque eu sou um pecador Porque naquele momento Ele compreendeu Que a escritura estava sendo cumprida Que ele era o Messias Nós temos que compreender hoje Que Jesus é o Messias esperado Ele é o Filho de Deus Ele é aquele que morreu para tirar a vida Ele é aquele que foi à frente Para preparar para você Uma eternidade E a Bíblia diz que ele tem um bom futuro Para nós Algumas pessoas não querem mergulhar Nessas águas Por medo Ou medo de se tornarem fanáticas Medo Ou então porque teme que Deus Peça a elas O que elas não querem Entregar a Deus Não tenha medo Deus quer sempre o melhor Para você Outros dizem O que meus amigos E minha família Vão pensar Por isso as pessoas Se satisfazem Em viver Na superficialidade E na superficialidade Eu e você Vamos estar sempre A um passo De desistir Para você sair da água Quando você está aqui Na beira É muito fácil É só dar um passo Mas quando a água Está por aqui Ou por aqui Você tem que fazer Muito esforço Para você sair da água Deus quer entrar Em nosso emprego Da nossa família No casamento Em todas as saias E fazer as coisas Do jeito dele De acordo com as ordens dele Deixe que Deus conduza E coopere com o plano De Deus O terceiro princípio Encontra-se No versículo 5 Porque é tu quem está Dizendo isso Espere Deus agir Quando eu cheguei em casa Hoje Eu tive uma surpresa Muito, muito linda E muito grata Sempre Há muito tempo As pessoas que passam Lá em casa Com o secretário Do lar Eu sempre procuro Evangelizar Sempre Sempre E hoje Quando eu cheguei Tinha essa secretária Do lar Que foi lá No meu local De trabalho Procurando emprego Ela era uma Viúva da seca Tinha vindo do nordeste Com sete filhos Ela passando De forma lá O marido Disse que veio Trabalhar aqui E nunca mais Apareceu E ela chegou Lá no meu trabalho Ela era Magérima Era assim O rosto dela Parecia mesmo Uma caveira E eu olhei pra ela Olhou pra mim Crê em Jesus Nem pensava E aí O Senhor Realmente me guiou Eu levei ela lá Pra casa E ela começou A trabalhar em casa Os sete filhos Dela moravam Em Goiás Uma cidade aqui Há duas horas E um pouco Com a mãe Ela deixava Sete filhos lá E eu ia trabalhar E só ia embora De quinze em quinze dias Ver os filhos Levar comida Levar tudo Que precisava Porque era um lugarzinho Desse tamanho No meio do nada E a primeira coisa Que eu fiz com essa mulher Foi ensiná-la a ler E escrever Eu sentava Voltava da faculdade Eu ainda tava na faculdade Não Eu já tinha acabado A faculdade Tinha 22 anos E eu sentava E eu sentava com ela E ensinava Comprei cartilha Mas eu tinha A segunda intenção Eu queria ensinar a ler Pra ela ler Aí eu sentava Com ela E ensinava E ela passou Quase vinte anos Vinte anos Com a gente Vinte anos Vinte e dois anos Na verdade Ela veio até aqui Pro Lago Norte E ensinava Pra ela Aí Esses dias Eu andava Senhor Eu já ensinei Tanta gente Já orei Por tanta gente Já preguei Pra tanta gente Já discipulei Tanta gente Senhor E eu tava me sentindo Assim meio Com o Pedro Senhor Cadê os frutos E essa mulher Vira e mexe Ela Saiu lá de casa Tá morando Mais longe Mas vira e mexe Ela aparece lá em casa E hoje Ela apareceu Lá em casa Pra se despedir E ela disse Algumas coisas Que me emocionaram Muito Eu sou muito Mais nova Do que ela Ela tá aposentada E ela disse Eu nunca esqueci Dos seus conselhos Eu tinha vinte e dois anos Vinte e dois anos Eu nunca esqueci Dos seus conselhos Você disse Que eu precisava Trabalhar Estudar Acreditar em Deus Eu nunca esqueci De tudo Que você me ensinou Hoje Além dela ser Crente em Jesus Ela é uma multiplicadora E Deus sempre disse Que tinha um plano Pra ela Fora do Brasil Mas ela nunca esqueceu Nunca Nunca esqueceu Ela guardava Ela guardava dentro dela Até que há pouco tempo Deus deu um sonho Pra ela Diz que ela ia Para os Estados Unidos Ela acordou Porque ela se viu Nos Estados Unidos E ela nunca esqueceu E ela nunca esqueceu Porque foi morar lá E há quatro ou cinco anos Foi uma filha Que ela não vê também E Deus preparou tudo E a semana que vem Ela está indo embora Ela foi se despedir de mim Da minha mãe E quando ela se despediu Ela voltou no tempo Lembrou tudo E agradeceu E eu achei interessante Porque são poucas as pessoas Que se lembram E ela lembrou tudo Tudo Eu sou grata a Deus Pela sua vida Eu vou embora Mas eu não vou deixar De orar por você E pelo seu ministério Porque eu não encontrei Vocês à toa Deus colocou você No meu caminho Pra me ensinar As coisas que eu precisava aprender E eu nunca esqueci Dos seus conceitos Hoje ela é uma multiplicadora Uma líder de comunidade E Deus está mandando Essa mulher Glória a Deus Eu fico imaginando A gente tem que esperar Deus agir A gente marca a vida Das pessoas De uma forma Eu era tão inocente Com 22 anos Começando a minha profissão Chegava do trabalho Sete horas da noite Sentava lá no quartinho dela Os apartamentos Que a gente morou Sempre Eles tem o quarto E ela morava com a gente Sentava lá com ela Na cama dela Abria os livros Ensinava Depois passeia ensinar Bíblia Dei Bíblia pra ela E hoje Ela é uma multiplicadora Ela fala de Jesus Aonde quer que ela vá Inclusive pregou Pra minha mãe Ela é uma bênção Na mão do Senhor E aí você fica Meu Deus Eu lancei a semente Às vezes eu falo Com o Senhor Senhor Eu lanço Tanta semente Senhor Me mostra alguma coisa Graças a Deus Tem minha sobrinha também Pastora Glória a Deus Por isso Então você Você tem que esperar Deus agir Você não pode lançar A semente E ficar aí Não Tem tanta semente Que foi lançada E Deus me mostrou Isso hoje Espera Com base na promessa De Deus Eles foram pescar Mais uma vez Porque eles Acreditaram Que Deus Traria os peixes Quando Deus Mandar você Tentar de novo Não fique perguntando É isso mesmo Senhor E aí Senhor Agora Você tem que ouvir A voz de Deus Não é a minha E nem a voz De qualquer homem É a voz de Deus Você tem que aprender A ouvir a voz de Deus Eu fico lembrando De Samuel Samuel estava Na casa de Deus Foi criado Na casa de Deus Fazendo as coisas De Deus Mas até o momento Em que Deus falou Com ele Não Não distinguiu A voz de Deus Ele conhecia A voz do homem A voz de ele E tanto que ele levantou Está falando comigo Senhor O Senhor me chamou Mas não é isso Que Deus quer Aquela passagem Nos ensina Que a gente tem Que aprender A ouvir A voz de Deus Deus quer falar Com você diretamente Quando ela foi Para os Estados Unidos Deus não me usou Deus deu um sonho A ela Ela cresceu espiritualmente E Deus passou a falar Diretamente com ela É isso que eu acho Mais lindo Jesus Você planta semente Você rega Você ajuda A brotar do solo Mas ele dá Um crescimento E ele Depois que você Começa a crescer Ele fala Diretamente com você E aí você está pronto Para se tornar Um multiplicador Também É assim que acontece Antes Deus Deus me usava Para falar com ela Para falar do futuro dela Agora Deus fala Diretamente para ela Duas semanas antes De receber o convite Deus falou com ela Mostrou ela Andando nos Estados Unidos E ela até hoje Não sabe se foi sonho Se foi visão Porque quando ela acordou Ela ainda estava vendo Então Deus quer falar Diretamente com você Deus quer mostrar Para você O que vai acontecer com você Ele quer É aquela voz Que diz Esse é o caminho Andai nele Eles foram pescar De novo Porque eles Acreditaram no Senhor Jesus disse a Pedro Exatamente Aonde lançar as redes E Deus vai dizer Para você Aonde é que estão As coisas Onde é que está O problema Aonde está a solução O que é que você Tem que fazer Pedro não estava Confiando mais Na sua capacidade Porque ele não temia Mais o fracasso Tememos o fracasso Quando nós confiamos Na nossa capacidade Aí a gente morre de medo Será que eu vou falar direito? Será que eu vou lembrar disso? Será que eu não vou me exaltar? Será que eu vou conseguir? Não Espero Deus falar com você Sob a ordem dele Lança a sua rede Amém Mas talvez você esteja dizendo Isso parece muito bom Pastor Amara Mas você não conhece A minha situação Nesse momento Eu me sinto derrotada Ou derrotada Pelos problemas Que eu estou enfrentando Eu estou no impasse Eu não sei para onde ir Eu estou passando Por momentos Muito difíceis E se você se sente Derrotado Pelas circunstâncias Ou preso a ela Sem saber o que fazer Comece a perguntar A Deus Aproprie-se das promessas De Deus Porque elas são específicas E comece a reivindicá-las Todo mundo tem os seus versículos De preferência Todo mundo tem os versículos Que eu cresci assim Alguns versículos Embalaram a minha vida Alguns versículos Nas horas difíceis Me fizeram dar mais um passo Alguns versículos Parece que estão gravados No meu coração Na minha mente Eles não vão se separar de mim Alguns versículos Me fazem caminhar Para frente Quando tudo está difícil Então quando você Leia a Bíblia Não leia a Bíblia Como um livro qualquer Rabisque Escreva Eu lembro que eu sempre Escrevi versículos E colei na parede Do meu quarto Colei nos meus cadernos Da escola Da faculdade Do curso de teologia Do curso de direitos Dos cursos que eu fiz Na aula de educação Todos eles Eu colava os versículos Eu lia na Bíblia E rabiscava e colava Aquilo tem que entrar em você Quando diz Se tu crer em salvar-se A tua e tua casa Ele está gravado aqui Está gravado aqui E aqui Eu não tenho dúvida alguma E muitos outros Estão gravados dentro de mim Repita para você Repita para Deus Caminhos Mas se você Não ler a Bíblia Não conhecer a Bíblia toda Não meditar nela Não é só ler É ler e meditar nela Isso não vai acontecer Com você O momento de ler a Bíblia Peça a Deus Eu passei anos e anos Da minha vida Pedindo a Deus Que abrisse a porta Da palavra Desde muito novo Senhor Abre a porta da palavra Para mim Quando eu li a primeira vez Esse versículo Paulo pedindo a Deus Que abrisse a porta da palavra Eu me emocionei muito Falei Então pode fazer isso Deve fazer isso E são duas coisas Que estão contidas ali Abrir a porta da palavra É abrir a porta Para que você Compreenda os mistérios Da palavra de Deus E a segunda coisa É abrir oportunidade Para você levar essa palavra A outras pessoas Amém Lá na Assembleia de Deus Lá na L2 Sul Quando eu chegava Que as pessoas Estavam ajoelhadas Orando Eu podia ouvir Elas orando por mim Dizer Senhor Ela pede tanto Para o Senhor Abrir a porta da palavra Abre a porta da palavra Para ela As pessoas já sabiam Que esse Era o meu desejo Número um Então se você Pedir Se apropriar Desses versículos Esse é o meu Mas tem outros Que Deus fala Profundamente com você E você vai se agarrar A eles Escreva Decore Memorize o versículo Cole no seu armário Escreva nos seus cadernos No seu computador Quando eu abrir Quando eu abro O meu computador Tem um versículo bíblico Que fala sobre justiça Faça isso Escreva na sua mente E no seu coração E aí A sua caminhada Vai ficar mais fácil E mais prazerosa Espere Deus agir E você vai perceber Que a promessa de Deus Vai injetar esperança Em uma situação Que pra você Parece perdida Há coisas Há coisas pelas quais A gente para De orar Ora, 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 ora De repente a gente Para de orar Por aquilo É como se a gente Não acreditasse mais Naquilo Mas Deus quer dar um Chacoalhão na gente Hoje Ei Não é pra desistir Não é pra desistir Na hora certa Eu vou mandar lançar Rede de novo E aí quando você puxar Não vai ser Rede vazia É mais comum Do que você imagina Que o verdadeiro sucesso Comece com o fracasso É Deus mostrando pra mim E pra você Que não é na força Do meu braço Não é na força Do seu braço É na força Do braço dele Veja o resultado No versículo 6 Eles pegaram Tal quantidade De peixes Que as redes Começaram a rasgar Deus abençoou Com mais do que aquilo Que eles necessitavam É assim que Deus faz É sempre assim Quando você se apropria Da presença de Deus Quando você coopera Com o seu plano E antevê Ou crê Em suas promessas Eles tiveram Que pedir ajuda De outros Pra não irem a pique Esse é o ponto Deus não quer Abençoar Apenas a sua vida Ele quer Abençoar De tal forma Que você Venha dividir Com outras pessoas Eu não estou Falando em dinheiro Ele quer Abençoar Outras pessoas Por meio Da sua E da minha vida Pessoas Com suas redes Estão vazias Pessoas Que estão frustradas Decepcionadas Que passam A vida inteira Tentando pescar Algo E andam em círculos Andam em círculos O tempo inteiro E Deus quer usar Você e a mim Pra essas pessoas Naquele dia E você não vai Acabar a sua vida Lavando E consertando Redes vazias E velhas É isso que Deus Quer dizer pra gente Anda nele Confia nele Ouve a voz dele Você não vai Terminar A sua vida Assim Hoje Você pode Pensar Meu Deus A minha vida Não muda As coisas Não acontecem O tempo Passa Mas Deus É dizendo Pra você Que você Não vai Passar A sua vida Assim Lavando Essas redes Velhas Do passado Que trazem Lembranças Que não são Muito boas Além de vazias Velhas Fluídas Naquele dia Os discípulos Descobriram Que enquanto Eles seguissem A Jesus As suas necessidades Seriam satisfeitas Foi uma outra coisa Que eles aprenderam Eles aprenderam Que Deus Supre as necessidades Deles Não é pra eles Se preocuparem Com isso Por isso Eles desejaram Ter um relacionamento Com Deus E não apenas Um milagre Eles ficaram Espantados E também por isso Pedro se ajoelhou E disse Aparta-te de mim Porque eu sou Um pecador Imagina o que Pedro pensou Ele sabia Que Jesus Sabia O que ele Estava pensando Mas como Essa história Se aplica A minha vida Talvez você Esteja se sentindo Como os discípulos Antes de Jesus Chegar E esteja dizendo Trabalhei a noite Inteira E voltei Com a rede Vazia Já fiz tanta coisa Na minha vida Que hoje As minhas mãos Estão vazias Isso descreve A situação Às vezes Do seu casamento Ou então Do fato de você Não ter uma pessoa Dos filhos Ou o fato de você Não ter filhos Da sua vida profissional Da sua vida emocional E até da sua vida espiritual Você sente que Não teve nenhum progresso Ou muito pouco progresso Por isso disse Para si mesmo De que adianta Já tentei tantas vezes Por que continuar tentando Para que me esforçar Talvez você tenha Se tornado um cético Com relação A sua própria vida E ache que ela Vai acabar Do jeito que está Mas seja como Pedro Pedro não foi cético O fato do seu problema Ainda não ter sido resolvido Não significa Que Deus Não tenha solução Para ele Devido ao fracasso Geralmente Nós aprendemos lições Que nos ajudam A alcançar O sucesso E a continuar Nele A mensagem de Deus Para você hoje É essa Tente mais uma vez Mas espere ouvir A voz de Jesus Com ele no barco Tudo faz diferença Então O amor de Deus Por você Vai te constranger De tal forma Que você vai dizer Como Pedro Vai se prostrar Os pés dele Agradecer E dizer Aparta-te de mim Porque eu sou um pecador Foi exatamente assim Que eu me senti hoje Quando eu vi aquela mulher Eu procurava os frutos Diante das minhas vistas E dos meus olhos Enquanto ela contava Os frutos Que ela já dava E tudo que Deus tem feito Eu tive vontade De me ajoelhar Diante de Deus E dizer Senhor Aparta-te de mim Porque eu sou pecadora Nós deixamos marcas Nas pessoas Muito mais marcas Do que nós imaginamos Vamos cuidar Do nosso testemunho Para que essas marcas Sejam as marcas de Cristo Amém Porque isso é muito importante Você não vai deixar As marcas de Cristo Se você não der Um bom testemunho Essa mulher morou comigo Muitos anos E apesar de todos Os meus defeitos Cristo fez com que Ele Sobressaísse Amém E hoje Ela Me enxerga Não como sou Mas me enxerga Como Uma pessoa Nascida de novo Pensem bem Nisso Refrida E se preocupem Com o testemunho Esperem no Senhor E se ele mandar Tente de novo Não é o profeta É Jesus mandar Tente de novo Espere nele Espere a oportunidade Que ele vai abrir Para você Ele é um Deus Que age De repente De súbito Inesperadamente Jesus Jesus muito obrigado Por tua palavra Que a tua mão poderosa Venha sobre nós Que a tua misericórdia Venha sobre nós Nessa noite Ajuda-nos Pai Ajuda-nos A caminhar Contigo Ajuda-nos Senhor amado Sobretudo A ouvir a tua voz E te obedecer Em nome de Jesus Amém Amém